São 10 horas da noite e mais uma vez o Sindicato Médico está no HPL-Scanoas. A situação dessa vez é a superlotação nas salas de emergência vermelha e laranja. O hospital se encontra em restrição de atendimento devido a essa superlotação. Além disso, existe falta de materiais básicos e medicamentos. E as condições de trabalho dos médicos encontram-se caóticas. O Simers já fez várias ações, reuniões, ofícios e a gestão municipal não toma nenhuma providência. O Simers faz.